A gente tentou colocar a Ângela e tudo e tal, ela não aceitou Mas aí os fãs Ah, cadê a Ângela, cadê a Ângela Mas ela foi a primeira a ser convidada e tudo, ela aceitou, depois ela desistiu não aceitou mais a gente ia fazer ia colocar o metrônomo nela lá nos Estados Unidos, aqui, porque dá a diferença né? E ela ia cantar e tudo ia aparecer, ia ficar no telão lá mas aí ela não quis mais e aí na hora que aí ela aí ela ligou, a Ângela quer participar eu digo, porra, agora não dá pra botar no... aí o cara disse Simara, agora não tem como porque tem que ser antes, colocar no computador pra botar no fio, puxar não sei pra onde e aquela coisa toda e aí acabou que eu coloquei assim no celular assim, né? E aí eu chorei muito quando ela ligou que eu olhei pra ela eu me emocionei muito porque eu tenho um carinho muito grande por ela Nossa, eu... Vocês são irmãs são dois irmãs Além de fã é além de fã é uma história que a gente teve eu acompanhei a vida toda de Ângela toda que você imagina antes de eu entrar na Limão com o Mel eu era fã de Ângela ela era cantora da banda Talismã Eu era fã Gente, eu me lembro que eu não tinha eu não queria dar um presente pra Ângela eu não tinha dinheiro pra comprar uma caixa de chocolate e eu e eu e um amigo meu comprou uma caixa de chocolate e eu pedi um chocolate que era desse tamanho aqui um chocolate desse tamanho que escrito Alô Doçura Lembro E eu pedi e eu e eu fui a pé minha gente lá pra sede da Limão com o Mel que era longe pra caramba não existia mototáxi não existia nada era a pé eu fui lá e entreguei chocolate pra Anja pra gente ela cantava uma música e eu ficava embaixo do trio olhando ela cantava aquela música Alô Paixão Alô Doçura Doce ilusão de um coração Justamente o nome do Bombom O nome do Bombom Alô Doçura e eu achava ela linda cantando aquela música porque no carnaval a banda Talismã era quem puxava os trios elétricos da cidade de Salveiro era o melhor carnaval que existia gente aí eu acompanhava ela eu era louca por ela e aí eu levei o Bombom escrito Alô Doçura e ela cantava essa música então isso eu não eu nem tinha entrado na banda eu só dizia um dia eu vou cantar nessa banda e todo mundo mangava de mim tu é louca não sei o que imagina eu ia pra pra minha cidade que era Cachoeirinha que era vizinha a Salgueira era o que? 30, 40 quilômetros eu morava na roça morava na roça nem energia na minha casa tinha gente não tinha e aí eu dizia eu fosse a cantora do Talismã da banda Talismã e foi e foi e foi Tchau.